Nós na Assembleia Legislativa estamos combatendo o pior governo da história do Maranhão. O desemprego e a violência atingem todas as famílias. Governo que persegue os adversários, que não cumpre o estatuto dos educadores e que maltrata você, maranhense, quando aumenta os impostos na conta de luz, na telefonia e na gasolina. Se você também quer se livrar deste governo comunista, venha para o TV. Partido Verde. Um partido necessário.